Olá, bom dia! O Amazônia Repórter de hoje faz um convite especial para você. Venha conhecer a Reserva de Desenvolvimento Sustentável de Mamirauá, onde pesquisadores e ribeirinhos ajudam a preservar um pedaço intocado da Amazônia. Venha conhecer como estudiosos e gente humilde ajudam a colocar um pouco de luz sobre esse mundão de verde e de água. Uma área de mais de um milhão de hectares. Como a gente está vendo, que machos e fêmeas estão um pouco divididos. Uma Amazônia em pleno fôlego. Única. Harmonia entre a floresta e o homem. Entre o céu e o espelho d'água. Mamirauá fica na região do Médio Solimões, a 600 quilômetros de Manaus. É a primeira reserva de desenvolvimento sustentável no Brasil, criada em 1996, uma área de mais de um milhão de hectares. Abrange três municípios amazonenses, Guarini, Fonte Boa e Maraã. Uma reserva de desenvolvimento sustentável busca conciliar a conservação da natureza com o desenvolvimento das comunidades ribeirinhas locais. É o conhecimento científico aliado à sabedoria popular. Fim de tarde, é na companhia de moradores da região que seguimos para a primeira missão em Mamirauá. Contar jacarés. Hora de invadir a noite dos rios da Amazônia. A contagem é noturna. A localização fica mais fácil. É jogar a luz e ver os olhos brilharem na escuridão. O trabalho ajuda a saber quantos animais existem por área dentro da reserva, além de identificar as espécies. O que a gente está vendo aqui é um jacaretinga. Ele está mergulhado porque a gente se aproximou e é um pouco da defesa dele fazer isso. Ele tem aproximadamente um metro e meio e na nossa contagem ele é o animal cento e... Dez. Cento e dez. Um a um, os jacarés são encontrados. Os ribeirinhos fazem uma contagem e os pesquisadores, outra. A gente também está vendo um tinga de aproximadamente um metro e sessenta. E ele, na nossa contagem, ele é o bicho cento e trinta e três. O comprimento do jacaré é calculado pelo tamanho da cabeça. Tudo é anotado. A técnica leva em conta aspectos científicos da pesquisa e também o conhecimento popular dos ribeirinhos. O que a gente tenta ver é se a metodologia que a gente utiliza de um modo técnico funciona utilizando os equipamentos deles e a gente compara então essa contagem comunitária, uma contagem de uso de método tradicional com a contagem técnica que a gente utiliza, que já é conhecida entre os pesquisadores. Pedro recebeu o treinamento dos pesquisadores de Mamirauá. Uniu a ciência aos 28 anos de vida na região. A gente ganha mais conhecimento e muita coisa que a gente faz é que eles ensinam para a gente. E uma que a gente também preserva. É muito bom preservar. Eu acho que isso tudo é importante para nós. Você acha que conhecendo, tendo mais conhecimento, você pode preservar mais? Pode sim. Preservando mais o que a gente tem, a gente dá futuro para os nossos filhos, para nós. E a gente vai conhecendo cada vez mais como Mamirauá, aqueles que passam para a gente, ensinando como é que a gente tem que fazer, como é que não pode fazer. Preservando e é isso que a gente faz. E foi assim a primeira noite. De volta aos espelhos d'água de Mamirauá. Durante o dia, vamos em busca dos ninhos de jacaré. Encontrar os ninhos significa avançar por lugares onde a natureza nem sempre se deixa ver tão facilmente. Cortar água e plantas. As plantas prendem nas hélices. É preciso calma para seguir em frente. Os ninhos costumam estar próximos das marcas. Os ninhos não são difíceis de localizar. Uma pilha de folhas e pedaços de galho misturados com terra. É a fórmula para manter os ovos aquecidos. Para monitorar o ninho com segurança, é preciso estar atento às fêmeas. Quando estão próximas, são perigosas. Cuidado que ela está aí. O melhor é que a fêmea seja dominada. Até porque ela também vai ser alvo de estudo. Ela luta. Gira o corpo para tentar escapar. A equipe trabalha rápido. Bicho de olhos cobertos. Boca e patas amarradas. Daí começam as medições. Primeiro a cabeça. 13.1 Tamanho. Peso. 40 quilos. Esta fêmea perdeu uma das patas. Possivelmente outro jacaré. Ou mesmo um ataque de pirâmides. Os pesquisadores retiram também pedaços de escamas da cauda. É uma forma de identificar o jacaré. Caso ele seja capturado outra vez. Inicialmente nós estamos fazendo um monitoramento de fêmeas. Que nós estamos recolhendo as informações de qual é o tamanho que as fêmeas começam a colocar ovos, por exemplo. Este caso específico para nós é bem importante. Possivelmente a menor fêmea que a gente tem registrado. Em nossas atividades de campo. Uma das coisas que a gente está vendo é o acompanhamento que tem a fêmea. E logo depois nós vamos a marcar. Com essa marcação nos permite, por exemplo, se daqui a um ano, dois, dez anos, eu volto na região. A gente captura a fêmea. Nós com essa marca podemos identificar que já capturamos. E vamos ter uma relação de quanto cresceu nesse período. Quanto cresceu, por exemplo, em dez anos. E se ela ainda continua colocando ninho, fazendo ninho, colocando ovos. E ela é, por falar assim, uma fêmea reprodutiva ativa na região, na área de pesquisa. Depois de coletar todas as informações, hora de soltar a mãe jacaré. O monitoramento dos ninhos permite saber mais sobre a população de jacarés da reserva. Os ovos são retirados, medidos e pesados. Todos recebem uma marcação para serem recolocados na mesma posição dentro do ninho. E Delbrando caminha pela mata com a facilidade de quem viveu por ali mais de 40 anos. Sabe a localização exata de grande parte dos ninhos. Para quem um dia já foi um caçador de jacarés, ajudar pesquisadores a preservar a espécie é uma mudança para lá de positiva. Mudou melhor, demais. Porque eu achei que foi bom trabalhar com eles. Está aprendendo muito? Está aprendendo muita coisa. Tenho pelo menos conhecimento, né? Graças a Deus estou sendo chegado por gente que nunca me conheceu. E esse conhecimento o senhor vai fazer o que com esse conhecimento? Vai repassar para as pessoas? Vai repassar para as pessoas. Eu repassei muitas vezes já, né? Porque eu acho que um cara, primeiro eu andava com isso aí, era tipo um paulso daqui que passava perto de mim e ninguém me ligava, né? Eu não tinha conhecimento. Eu sempre digo na casa. Eu sou analfabeto, mas eu tenho um pouco de conhecimento, graças a Deus. E esse conhecimento o senhor se sentiu mais valorizado? Muito valorizado demais. Assim, primeiro eu estou no ar muito bonito. Numa Amazônia de tantas espécies, cada dia fica mais claro perceber que para preservar, é preciso, antes de tudo, conhecer. Mais uma vez, invadimos a noite de Mamirauá. A procura é pelo maior jacaré da América do Sul, o jacaré azul. Ele pode atingir até 6 metros de comprimento e é muito arisco. Quando o bicho não escapa do laço, tem início a uma verdadeira batalha de força. E paciência. Depois de laçado, o jacaré precisa ser completamente dominado e arrastado para a terra firme. É lá que os pesquisadores vão obter informações importantes sobre as características desse animal. Da água para a terra, o trabalho deve ser rápido para reduzir ao máximo o estresse do animal. O ideal é que em menos de 20 minutos o estudo tenha sido concluído. É muito mais fácil para nós detectar os bichos de noite que de dia. Inclusive, por exemplo, para conferir o jacaré, para ver, para fazer as contagens que a gente já estuvo falando, a gente faz basicamente na noite. E também, como eles se concentram mais, as capturas não só a gente vai dar animais grandes, senão também para entender um pouquinho com a composição. Por exemplo, a gente já sabe que a primeira captura de hoje foi um macho. Se você relaciona com o que a gente fez de manhã, a gente encontrou as fêmeas em outro lugar. Então, a gente está vendo que machos e fêmeas estão um pouco divididos. Mamirauá é um pedaço da Amazônia onde a ciência e a sabedoria do ribeirinho se completam. Veja a seguir o trabalho de manejo do Pirarucu, que transformou a vida dos ribeirinhos que moram dentro da reserva de Mamirauá. Em Mamirauá, os ribeirinhos aprenderam que é possível retirar sem esgotar os recursos naturais. O manejo do Pirarucu transformou a vida dos moradores da reserva. São pessoas que mantêm viva uma tradição. A gente tem que se esforçar mesmo, noite e dia. Praticamente hoje é difícil você chegar numa comunidade dessa porque o pessoal não tem a casa na cidade. A reserva de desenvolvimento sustentável de Mamirauá tem a proposta de manter um equilíbrio entre a preservação da natureza e a sobrevivência das comunidades ribeirinhas da região. Uma das principais atividades sustentáveis da reserva é o manejo do Pirarucu. Milhares de famílias no Amazonas sobrevivem da pesca do Pirarucu. São pessoas que mantêm viva uma tradição baseada na mira e no arpão. O Instituto Mamirauá criou em 1998 um programa de manejo de pesca. O objetivo? Promover a conservação dos recursos pesqueiros. Ao longo de 10 anos, o manejo do Pirarucu ajudou a aumentar em mais de 400% o estoque natural do peixe, melhorando ainda a renda dos pescadores da região. A mudança que a primeira que a gente viu no comportamento do pescador é ele respeitar a natureza, o meio ambiente e si próprio. Trabalhar de uma forma legal, um produto manejado, e que muitas vezes se prejudicava em trabalhar com um produto ilegal, que às vezes ele era pego por alguma autoridade no meio ambiente, e ele se prejudicava. Com respeito por ele e pela natureza. Sim, é. Isso que é muito importante da mudança que eles tiveram de opinião. No manejo, os pescadores podem retirar até 30% dos peixes adultos. Os demais 70% permanecem nos lagos para garantir a reprodução da espécie. Com mais de um milhão de hectares, a reserva de Mamirauá apresenta realidades diferentes para o manejo do Pirarucu. O nível elevado dos lagos em algumas áreas prejudicou a pesca. Quanto mais cheio o rio, mais difícil é encontrar o Pirarucu. Está muito cheio. A água já subiu aqui, um metro e pouco aqui, em cima das terras aqui. Então é por isso que é a nossa dificuldade. Mas nós estamos aí. Estamos aí para concluir o nosso pescado esse ano, a nossa cota de peixe. E se Deus quiser, a gente vai conseguir. O maior peixe de água doce do mundo aproveita o rio cheio para se esconder nos igapós. Aí é preciso enfrentar galhadas para cercar o bicho. E contar com a ajuda de toda a família. A gente tem que se esforçar mesmo, noite e dia. Pesca a noite de malhadeira, cuidando. O jacaré toma um bocado e a gente toma dele. É como vocês viram o peixe hoje, que eu cheguei lá com o peixe. Mas isso aí a gente está vencendo a batalha. E é difícil puxar uma rede e não encontrar um jacaré. Além de destruir as redes, ele come os peixes. Como o objetivo é sempre preservar, uma dose de paciência garante que ele seja solto, sem ferimentos. Enfrentando jacarés, se embrenhando nos igapós. Para quem vive da pesca, desistir não é opção. Para mostrar uma outra realidade em Mamirauá, o repórter cinematográfico Orlando Júnior foi a fonte boa. Lá, milhares de famílias sobrevivem do manejo do pirarucu. No início do projeto de manejo das comunidades da região, eram retirados cerca de 120 peixes por cota. Atualmente, a retirada autorizada já passa dos 9 mil. Tudo garantindo a conservação da espécie. As 25 comunidades que começaram trabalhando com a gente, demonstraram esses resultados. Hoje, nós estamos com 125 comunidades. São mais de 8 mil pessoas, só aqui no município de Fonte Boa, que trabalham diretamente com o manejo. Em Fonte Boa, a Fundação Amazonas Sustentável, uma organização não governamental, é parceira de programas desenvolvidos nas comunidades. Entre eles, o Bolsa Floresta. O componente Bolsa Renda, Bolsa Floresta Renda, é o componente que veio para apoiar as cadeias produtivas. Aqui na RDS de Mamirauá, assim como em mais 13 unidades de conservação, a despesca do pirarucu é o grande potencial. Então, eles definem em oficina em que eles vão investir. E nesses últimos anos, 4 anos, a gente tem investido muito em apetrecho de pesca, em infraestrutura para melhorar a questão da produção, em barcos, em flutuantes. E com isso, a gente fortalece essa cadeia, que é a principal atividade dessa unidade de conservação. Os investimentos ajudam a fortalecer a atividade. Triciclos, flutuantes e mais e mais gente se aventura na empreitada do manejo. E quando a pescaria vai bem, é a vida do pescador que melhora. Praticamente, hoje é difícil você chegar a uma comunidade dessa, que o pessoal não tem a casa na cidade. Depois que foi criado o manejo, todo mundo tem casa. Pelo menos aqui, são sete famílias, todas as sete têm casa na cidade. Não é aquela casa, né, que a gente diz, de luxo, mas é uma casinha que pode receber qualquer uma pessoa. O próximo passo para os ribeirinhos é talvez um dos mais importantes. É agregar valor ao produto que vendem. A obtenção de um selo internacional de certificação de desenvolvimento sustentável pode valorizar ainda mais a prática do manejo. E isso vem para garantir, eu acredito, e valorizar a luta que os comunitários têm de conseguir segurar essa espécie aí e dando resultado com muita luta, né, mostrando que assim é viável, é possível e que a gente consegue melhorar tudo isso também. O manejo é retirar sem destruir. Na busca por um modo de vida que garanta a sobrevivência das pessoas e de toda a natureza que as cerca, é preciso, antes de tudo, conhecer, estudar a fundo. Fazer cada vez mais perguntas. Só assim é possível jogar uma luz nessa, ainda obscura, imensidão da Amazônia. O Amazônia Repórter fica por aqui. Para você que nos acompanhou nesta viagem, muito obrigado. E até a próxima. E continue ligado na programação da TV Amazônia. Amazônia Repórter fica por aqui. Amazônia Repórter fica por aqui. Legenda Adriana Zanotto